Quando tu chegaste No meu mundo as estrelas alinhaste Sei que vou contar Contigo para me ajudares a brilhar Como o arco-íris Como o arco-íris Estão na minha vida Contem comigo para o que der e vier E quando nos ouço a cantar Eu sinto medo e o meu sonho vai viver E o som que vem do coração Vai crescendo E a luz que se enche de emoção Faz-nos brilhar Como o arco-íris Como o arco-íris Não nos separamos Mesmo se a chuva cair A força da nossa amizade vai fazer-nos subir E o som que vem do coração Vai crescendo E a luz que se enche de emoção Faz-nos brilhar Como o arco-íris Como o arco-íris Como um arco-íris Como um arco-íris Como um arco-íris